Música Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, vou fazer o almoço aqui e espero vocês me acompanhar aqui nesse almoço bem VaptVult aí que vou fazer um almoço bem simples e espero a companhia de vocês aí assistir o vídeo até o final mas antes, se você não é inscrito, não se esquece de se inscrever e deixar aquele like que isso me ajuda bastante então, vamos lá me acompanhar nesse almocinho Hoje o nosso dia começou bem simples, né? Como todas as manhãs a gente tomou um cafezinho com pão, coloquei o bife aqui pra descongelar ficou uma loucinha aqui do café, né? mas já tá tudo guardadinho ali, que tá tudo certo, né? o K-Tops tudo bonitinho, limpinho, agora é só fazer um almoço rapideste bom, gente, eu tenho uma panelinha de fazer arroz ela tá bem velhinha, bem velhinha mesmo até o teflon dela aqui, olha, já saiu aí, como o teflon dela já saiu mesmo e ela tá bem velhinha eu gosto de fritar o alho no fogo, né? então eu vou mostrar pra vocês a loucurinha que eu faço aqui com a minha panela ela tá bem velhinha essa panela ela já tem uns 5 anos já que eu tô usando e saiu um pouquinho do teflon dela, né? mas ela tá super funcionando ainda então, enquanto ela tá funcionando eu não vou jogar ela não, eu vou usar então eu vou colocar o alho aqui, né? e aí, gente, eu uso esses cubinhos aqui de banha de porco que eu já ensinei vocês a fazerem aí no canal vou deixar o link aí no card pra vocês ou na descrição do vídeo, tá? vou ligar o fogo aqui pra banha derreter meu feijãozinho já está descongelado meu arroz já está lavadinho e seco eu gosto de lavar o arroz e deixar ele secando um pouquinho porque ele fica mais solto um pouco, né? então eu vou dar uma fritadinha aqui gente, eu não esquento água não, tá? vou colocar em temperatura ambiente deixa um pouquinho passando assim, ó porque eu não gosto de arroz muito mole eu até como assim, sabe? mas eu e o meu esposo aqui a gente gosta do arroz assim, mas no ponto, né? não aquele arroz muito mole bom, vou colocar um pouquinho de água no feijão vou descascar umas batatas aí o alho já fritou ali, ó então eu vou colocar os bifes um pouquinho de sal vou dar uma lavadinha nessas batatas vamos voltar aqui no nosso bife, né? aí, gente, o que eu vou fazer agora? o bife, ele está meio que pré-cozido agora, né? então eu vou colocar minhas batatinhas um pouquinho de água molho de tomate ai, como eu gosto desse potinho, gente ó, elefante tá de parabéns, viu? estou usando esses potinhos aqui para plantar minhas suculentas ai, gente, qualquer dia eu vou mostrar para vocês minha coleçãozinha de suculentas que eu estou colecionando agora eu não gostava muito de flor, não confesso para vocês assim, eu gosto de flor assim, mas não para mim ter mudava para melhor com certeza que a dica mudava melhor já estava bom disse que a mudava para melhor não estava muito bom estava meio ruim também estava ruim agora parece que piorou não dá muito trabalho para você cuidar, né? então agora eu peguei gosto assim, e agora estou colecionando as suculentas vamos colocar a cebolinha cebolinha congelada, tá? ó, eu gosto de ter sempre cebolinha congelada que eu acho que dá um tchan na comida tem gente que não gosta não, mas eu acho mais prático esse aqui eu congelei também, ó acho que é salsão, se eu não me engano eu cortei o salsão, né? aí se vocês colocar ele na água ele cresce de novo eu já estou com duas aqui, ó as minhas cebolas aí se você quiser também ela sai uma raiz essa que está com mais raiz, ó aí é só você plantar bom, então, ó o meu arroz ele já está bem sequinho, tá vendo? aí o que eu faço, gente? eu pego ele aqui, ó com um guardanapo olha que loucurinha que eu faço coloco ele na panela e abaixo o botão pra ele desligar sozinho mas, gente, olha as vezes vocês falam não, Carol que doidura você fazer isso com a com a sua panela de arroz, né? mas ela já está bem velhinha já, né? e eu gosto mais de fazer o arroz na panela normal, né? mas você faz o arroz na panela normal daí você tem que ficar cuidando, né? pro arroz não queimar o fundo e desse jeito ali que eu faço eu coloco na hora que eu vejo que a água está quase secando assim e eu estou muito atarefada tenho que fazer outras coisas eu pego vejo que o arroz está quase secando coloquei a mistura no fogo o feijão já está pronto o que eu faço? coloco a panela o arroz lá na panela pra ela desligar sozinha pra mim aí o que eu faço? como a mistura já está encaminhada aqui e o feijão já está pronto desliguei, né? então agora eu tampo a minha misturinha aqui abaixo o fogo como eu não tenho mais que me preocupar com a panela aí agora eu vou dar um tratinho aqui na pia arroz já está encaminhado então assim eu almoço com a pia limpa que é mais gratificação que isso o que eu faço? Se inscreva no canal. 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 Espero que vocês tenham gostado. Agora vou pegar uma conquistinha geladinha ali. E esse foi o nosso almoço. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. E até mais. Tchau. 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 Tchau.